Música Eu não tenho muita esperança nesse teste. Mas não deu certo como sempre. Como da passada, como da primeira, como da segunda, como da milionésima vez. Eu tô cansada. O que eu tô fazendo aqui? Tentando. Tentando. Como eu. Eu atrás 720 milhões de outras pessoas, atores, atrizes. Para de ser exagerado. Sério. Eu vou voltar pra casa, eu vou voltar pra minha cidade. Eu vou ser mais feliz assim. Mais essa cara. É tão mais fácil desistir. Você vai pra lá. Fica com seus pais. Fica lá, e aí? Eu também queria... Queria ter conforto. Queria estar no horário nobre. Ficar nos 30 toppings. Essa vida não é assim. A vida não segue os nossos... Os nossos caminhos do jeito que a gente quer. Os nossos horários. Eu tô falando sério. Já comecei a separar minhas coisas. Eu já falei com a minha mãe, por incrível que pareça, ela ficou super feliz. Meu pai começou a filosofar. Me situou até Platão. Logo ele que morreu. Fica me apoiou. Como é que é que ele falou? É a maior das vitórias. Tá vendo? Alguém não tem seu pai. A consciência não vai te deixar desistir. Você vai dormir, vai... Com a cabeça no travesseiro, e aí? Aí o que você vai sonhar? Vai pensar nas milhares de oportunidades que você vai estar perdendo? Você pode fazer muito. Você pode fazer muito mais do que isso. Você tem apoio. Eu não tenho. E outra? Eu volto pra casa, eu... Sei lá, encontro alguém que realmente possa me amar. Sei lá, eu caso, eu tenho filhos. Sou feliz. Então agora... Casar, ter filhos, isso é uma felicidade. Você. Seus sonhos. Seus conquistas. E outra? A gente conhece um monte de gente que... Que é casado, que é feliz aqui. Não precisa ir. O Miguel e a Cláudia, por exemplo. O Miguel e a Cláudia. Eles estão super bem. Ela está esperando o filho. E eles estão super felizes. Eles fazem vaquinha pra pagar o aluguel. Eu te agradeço. Mas o meu foco agora é outro. Tá... 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 Eu te agradeço. Mas antes de ir, eu quero... Eu quero fazer uma aposta. Que aposta? Eu aposto... Que em menos de três meses, você está de volta. Eu não gosto de apostas. Claro. Claro, você... Sabe que vai perder. Tá. Vai. Vai com uma taça de vinho. Desfaz as malas. De noite... De noite, eu te apresento a um diretor amigo meu. Chega. Eu não aguento mais de novo essas expectativas. Network, gata. Network. Network. Você vai conseguir. Vamos. Vamos. Ves. Ves. Legenda Adriana Zanotto